Ok, é hora de revanche do Bruno. Surra no Felipe! Pra quem viu o último jogo, o último desafio, é... eu dei mais uma surra no Bruno, até num jogo sobre adivinhar o preço. Ah, mas aí a gente tava em situações divergentes dessa realidade. Que era o jogo que ele sempre me ganhava, até nesse ele tomou uma surra. Aí ele falou assim, eu quero escolher o próximo jogo. É. Aí eu falei, ah, tu quer escolher o próximo jogo? Ele falou, quero. Eu falei, ah, tu quer mesmo? Ele falou, quero. Eu falei, ah, tu tem certeza? Ele falou, quero. Eu falei, ah, tu tá certo disso então? Ele falou, quero. E aí, eu deixei ele escolher o jogo. Qual que é o jogo, Bruno? Hoje nós... é o desafio Quem Disse Isso. Quem Disse Isso? Isso. Como assim? Você vai ter que acertar da onde que são as frases dos videogames. Ah, Bruno. Surrando o Felipe, ê! Surrando o Felipe, ê! São frases de jogos. Isso! Isso. E você tem que acertar de qual jogo Isso. Essa frase. Isso. Não precisa acertar o personagem. Eu ia falar personagem, mas aí eu falei, vai ficar complicado demais. Vai. Porque aí também, se eu não acertar, eu vou passar vergonha. Eu só vou acertar se ele tiver assim, é, é... Nenhuma, não sei, nenhuma frase de jogo. Sim, Mário. É, se tiver essa eu acerto. Pokémon. Isso. Se tiver pica, aí eu acerto. Fora isso, eu vou errar todas. Então, é um vídeo de revanche do Bruno, onde ele tem que me ganhar, a pressão tá toda do lado dele. É. Acertou de primeira, ou seja, o Clayson vai falar a frase. Acertou de primeira, dois pontos. Se precisar de dica, um ponto. Se eu ganhar. Não, não tem desafio nesse, nem a pau. Não faz nem sentido. Tinha que ter se eu ganhar. Se eu ganhar, você vai ter que pular de bang jump. Topo. Não, não dá, porque aí você vai correr risco de vida, você morre por minha culpa. Aí eu via bosta, entendeu? Então não dá. Tem um detalhe, hein, que as frases, em sua maioria, com exceção de uma, estão em inglês e o Clayson vai ler em inglês e em português depois. Ai! Porque os jogos, na sua maioria, são em inglês. Esse é um bônus de comédia. É, exatamente. Bônus de comédia. Vamos ver o Clayson lendo as frases em inglês e depois em português. Então já se inscreve no canal. E eu já te expliquei, não expliquei? Joga esse jogo contra a gente pra ver se você consegue ganhar. E mais legal ainda, chama teus amigos, ou tua família, ou teus amigos e tua família. Coloca esse vídeo pra passar na TV da sua sala. E assiste todo mundo junto, com o papelzinho na mão, marcando o ponto e colocando as suas respostas. É muito divertido e tem muita gente fazendo isso. E ó, chama seu amigo nerd que acha que é muito cool pra poder assistir Felipe Neto. Isso. Aí bota lá, ó... Tu não acha que tu é muito inteligente pra assistir Felipe Neto? É. Então me ganha aqui no Desafio dos Games. Aí eu quero ver. Mais isso com ele. Então vamo lá, né? Vamo lá. Vamo lá. Primeira frase, pode falar. Em inglês. War. War never change. Quê? Tá bom pra caramba. Não. Aí, eu esperava pior. Eu esperava pior. Eu treinei tudo antes. Dessa vez vocês não vão me pegar. Ah, você treinou. Você abriu o tradutor do Google e foi ouvindo, né? Exato. War. War. War never change. Never change. Isso. Isso. Em português, guerra. A guerra nunca muda. Ok. Eu não sei. Tu sabe? Tá rindo, olha lá, Felipe. Eu não faço a menor ideia. Eu não sei mesmo. Tu sabe. Eu não sei mesmo. Não, eu não faço a menor ideia. Eu sei. Isso tá. Preparado? Preparado. Preparado você de casa? Eu acho que eu sou o mesmo que eu. 1, 2, 3 e vai. Hum. Ih. Caramba. Os dois erraram. Vamos para a dica. Eu botei Battlefield, cara. Botei God of War. Nossa. God of War. Inusitado. Inusitado. Vai, dica. A dica é... Essa frase não é necessariamente de um jogo, mas sim de toda a série. Ela é falada em todos os jogos desta série. Tá difícil, hein? Dá uma de guarda específica. Você não é o samba-leleia dos games? Olha só. Você não é, pessoal? Você falou aqui. Eu saco todos os games. Você prometeu a surra. Foi o Vinha que fez a pesquisa, cara. Ele tem 20 mil gibis na casa dele. Como é que eu vou competir com isso? O jogo é de games, não é de gibis. Mas aí dá tudo mesmo. Quem gosta de game, gosta de gibis. Que é a dica mais específica? Que é a dica mais específica. Mais específica. Não, não. Não pode não. Específico é o caramba. Essa é a dica. Ponto final. Achei que isso seria fácil, hein, Bruno. Não. War never changes. Está em todos os jogos da série. Eu já entendi, já. Alex sabe? Grosso. Sabe, Alex? Fácil ideia. Não vai ser, mas... Tá. Um, dois, três, e... Chutei total. Ah, os dois chutaram a mesma coisa. Tá igual! Mano! Não é. Os dois erraram igualmente. Fallout. Aaaaah. Ou Fallout 3, ou Fallout 4, principalmente. Eu nunca joguei Fallout. O que é Fallout? Você jogou Fallout. Eu joguei Fallout. Você jogou um pouquinho, enjoou, aí eu roubei. É um jogo que se passa... Aaaaah! É aquele jogo que eu tinha que ficar construindo casinha? Não. Era assim, era assim. Tem o Shelter, tem o Fallout Shelter, que também é assim. Então, é. Tinha que ficar construindo casinha assim, tava tudo destruído, eu tinha que ficar construindo casinha lá na... Fallout é um RPG futurista. Jogo chato do inferno. Eu não tenho paciência pra isso não. Ah, não. Não pôr Fallout. É que nem jogo de filminho. Os dois erraram. Que coisa mais insuportável, vocês que ficam jogando jogo de filminho. Quer ver filme? Vê filme! Como é que você foi no Metal Gear, cara? Porque... Eu fui no Nerd, cara, eu fui no Nerd. Eu não sei nem o que que é Metal Gear. Mas eu quero fazer um protesto aqui contra jogo de filminho, é sério mesmo. Não, mano. Cês ficam falando assim, joga esse jogo, é maravilhoso. Aí eu boto o jogo. Dá um exemplo de jogo. Dá um exemplo, é. É esse tal de Detroit aí. Ah, Detroit. Tá legal. Tem que ficar vendo filme. É filme? É um filme. Olha o que que faz agora. Aí cê joga... É filme. Agora põe a hora pra ver filme. Eu quero ver filme, eu vejo filme! Vai. Próximo. Essa não tem uma versão em inglês porque foi uma fala inserida na dublagem. Sem contexto. Ok, ok, ok. Isso já é dica, parem de dica. É. Só pra falar assim, essa não tem em inglês, ponto. Não tem, não tem. Tem a dica também. Não, tudo bem, mas na próxima só fala, não tem em inglês. Mas a frase em português é a seguinte. Eu acho que vou equalizar a sua cara. Eu achei que era pitch. Eu achei que era pitch, eu vou equalizar você. É. Eu acho que vou equalizar a sua cara. Eu acho que vou equalizar a sua cara. É. Bruno foi tão certo, né? Respondeu logo. Dois, três e vai. Ah. Bruno acertou, Mortal Kombat 10. Eu vou equalizar a sua cara. É a pitch falando. É, é a pitch mesmo que falou. Ah, mentira. Foi criticado pra caramba e depois trocaram a dublagem. Ela foi criticada, coitada? Foi também. Por quê? Porque ficou estranho a Cassie Cage, né? É, filha do Johnny Cage. Ela vai equalizar a sua cara. Ela não é dubladora, né? Ela não é atriz, né? É, pois é. A pitch é maravilhosa, mas... Dois a zero, vai lá. Dois a zero? Não, não. Um a zero. Não, porque acertei de cara. De primeira. Ah, tá. É. Próximo. Em inglês. I used to be an adventurer like you. Then, I took an arrow in the night. In the night? In the night? Em português. Em português. Não consigo repetir do mesmo jeito. Ele tomou uma flechada no meio, cara. Eu costumava ser um aventureiro como você. Então, levei uma flechada no joelho. Meu Deus. Eu acho que eu sei. Eu entendi no olho. Nossa. Ah, porque ele falou... Ah, é verdade. Pode ir? Vai. Um, dois, três e vai. Skyrim. Skyrim. Com certeza os dois acertaram. Uma flechada no joelho é um meme. Foi bom, foi bom. É, eu só sei por causa do meme. É. O meme teve desse negócio da flechada no joelho e eu lembro que na época eu descobri que era do Skyrim. Eu joguei Skyrim também, mas também durei meia hora. O Felipe, ele jogou Skyrim, durou meia hora, mas ele tem edição de colecionais. Ele tem um dragão do Skyrim na casa dele. Verdade, mas eu não gostei do jogo não. É. Porque eu achei o jogo pra muito nerd. Tem que ser muito nerd. É o jogo que o cara tem que falar assim, cara, eu não vou fazer mais nada na minha vida. Eu vou ficar jogando esse negócio aí. Justamente. Ah, vai cagar. Cheio de fazer, cheio de trabalho, cheio de coisa. Meu sonho é o Felipe um dia jogar Persona. Tô de boa. Vamo lá, 4x2. Em inglês, nothing is true, everything is permitted. Mano, eu sei. Everything is what? Permitted. 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 Vai em português. Ok, vai, fala em português. Em português, nada é verdade, tudo é permitido. Eu conheço essa frase. Caraca, você conhece mesmo. E eu te dedico. Veio do fundo aqui, mas é icônica. Mas teve que ter o processamento. É. Nada é verdade, tudo é permitido. Locutorzão. Nada é verdade. Tudo é permitido. Cara, realmente não... Nothing is true. Everything is permitted. Vai. Ah, só porque eu botei o Assassin's Creed antes? Exatamente. Se botou, cara. Mad Max não podia ser. Eu não joguei Mad Max. Oficializa aí com esse. Bruno Seton. Claro que eu acertei. É o credo dos assassinos. Ah, essa aqui ficou fácil, gente. A próxima? É. Tudo bem, vai lá. Mas eu quero que ele leia o nome do jogo. Assassin's Creed. Boa. Boa. Isso aí. Ok. Nossa, mas que surra, hein, cara. Vai, uuuh. Que surra, hein. Mostra a tatuagem do Castlevania. É. Tatuagem do Castlevania, do personagem certo. Do personagem correto. Vocês sabem disso, né? O Bruno tatuou o personagem errado. No braço. Olha só. É sério. Ele quis tatuar o personagem do Castlevania. Meu Deus. Ele tatuou outro personagem sem saber. Feito pela mesma artista. Parabéns. Não dá pra enganar. Vai lá. The gods of Olympus have abandoned me. Abandoned. The gods of Olympus have abandoned me. Isso. Now there is the hope. There is no hope. Now there is no hope. Isso. Que isso, ó. Os deuses do Olimpo me abandonaram. Agora não há mais esperança. Preparado? Foi. É, God of War com certeza. Não tem nem como. Esse eu zerei todos. Eu ainda não zerei, mas tô chegando lá. Me diram que você não zerou o... Não, esse eu zerei todos. Menos aquele das Arpias que eu achei um saco. O Ascension? É, o Ascension. E os do PSP? Não, PSP, Bruno. Eu tenho vida. Eu já te falei que eu tenho vida, Bruno. Eu zerei os jogos normais. Tá quanto? Oito a quatro. Oito a quatro. Vai. Em inglês. Remember when you're lost in the darkness. Look the light. Essa ficou certinha. Look the light. Lembre-me. Quando você está perdido na escuridão, procure a luz. Não é lembre-me, é lembre-se. Lembre-se. Quando você está perdido na escuridão, procure a luz. Eu acho que eu sei. Esse é um pouco mais difícil. Mas, mas... Se for o contrapassando, vocês pegaram um momento bem... Eu não vou nem olhar para a cara do Bruno para não dar dicas. É. Eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei. Felipe travou. Acho que dá, jogar os jogos, mas não absorver. Caraca. Ih, olá. Dona missão de moral. Vê se pode. Olha quem fala. Bora. Vai. Derrível se alguma coisa. É, teve um jogo que eu joguei que era do... Devin Riffin. Hã? Não, Devil May Cry, né? Devil May Cry. Devil May Cry. É, Devil May Cry. É, esse troço aí. Eu botei The Last of Us. Tá certo, Bruno. Ué? Muito obrigado. The Last of Us. Que momento? É no começo, na hora que acontece toda a catástrofe, tem uma matéria e aí aparece... Não, não. A mulher fala. Falando de Jogalumes lá. Não, não. A mulher fala. De Jogalumes, não é? A Marlene fala. Marlene Matos, né? Eu sei, mas aparece no momento na abertura do jogo. Ela fala isso para a Xuxa. Ela fala no final também. É verdade, é verdade. Caraca, você zerou The Last of Us, cara. É o jogo favorito dele. Botei o jogo favorito, cara. Eu zerei o jogo uma vez só e joguei, pronto. É teu jogo favorito, cara. E daí, cara, você acha que porque eu sou o jogo favorito eu sei todas as falas do jogo? Sim, você deveria saber todas as falas de Friends. Mas eu... Friends é Friends, não é um jogo. Jogo que você joga uma vez e acabou. A gente tem que ter um desafio de Friends. Esse jogo é antigo também. Ah, não. Desafio de Friends... Não, desafio de... sério, desafio de Friends pode botar aqui 300 perguntas. Vai ser a humilhação do século. E de Harry Potter? Harry Potter talvez eu não ganhe tanto. Harry Potter é bom. Porque tem muitos anos já que eu não li. É bom. Vai, próxima pergunta. Em inglês, you belong in a museum. Que? You belong in a museum. É. Seu lugar é no museu. Eu... sei... sei que frase é essa. Seu lugar é no museu. É a penúltima, né? É a penúltima. Eu sei que frase é essa. Pera aí, tô processando aqui. Seu lugar é no museu. Bora, Bruno. Tô processando, cara. Parece uma frase feita pra mim, né? Que vacilo, eu não vou tirar. Vai, um, dois, três, e vai. Ah, isso. Uncharted. Uncharted. Maldade. Dica. Errou? É claro, pô. Os dois? Pode falar a dica? Pode. O jogo é multiplayer e a frase é famosa por ser dita por um personagem que veio do futuro dentro deste jogo. Uau. Caramba. Jogo multiplayer. Vai, um, dois, três, e vai. Star Fox? Caramba, os dois erraram. Onde que é? O jogo é o League of Legends. A frase foi dita por Israel. Não. Que isso, cara? Israel? Israel mandou pra... Israel falou uma palestina? Pesado. Israel virou Israel. É uma das frases mais icônicas. 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 Vamos pra última, que eu tô quase empatando. Sim. Tá perto. Vai. Tá perto. Watch out, it's monster. O quê? Faltou um artigo aí, amigo. It's a monster. E eu ia conseguir entender. Watch out, it's a monster. Olha, é um monstro. Ative aí, não. Watch out, it's a monster. Watch out. Essa aí tá muito fácil. Shhh. Olha a dica. Watch out, it's a monster. Melhorou. Fala em português, pras pessoas que estão jogando em casa. Olha, é um monstro. Obrigado. Watch out, it's a monster. Cara, não sei. Parece que tem um monstro no jogo. Parece, né? Não, é porque como eu não entendi o começo que o Clássio tinha falado, eu achei que ele tava se referindo a Die Monster. Eu nunca ia botar Castelvani num jogo. É, a Mardelli, a Salvança tu coloca, né? É. Mas ele não acertou, não adiantou nada. É mole. O Felipe tá ali. Vai. Resident Evil. Warcraft. Bruno acertou. É. Uuuuh! Sono Felipe! De quanto que foi? Doze a quatro. Doze! Doze a quatro. Caraca, doze? Bom... Tu vai ter que pensar numa coisa muito boa pra poder chegar. Vai ter que ser um desafio de Friends. Vai ter que ser, Bruno. Você apelou. É HP, é HP. Você apelou. Não, depois a gente pode fazer o de Harry Potter. Tá, você apelou e eu vou ter que apelar também. Iiii. Você apelou. Você não quis apelar? Iiii. Então vamos apelar. Iiii. A quatro. Essa eu quero ver. Desafio de Friends. Tá bom. Vamos fazer o desafio de Friends. Mas eu quero pergunta hardcore. Iiii. Eu não quero perguntinha de... Com quem o Chandler casa? Iiii. Não, eu quero pergunta difícil. Eu quero pergunta difícil. Então beleza. Se inscreve no canal. Deixa o like. E tá aqui pago a revanche do Bruno. Parabéns, Bruno. Parabéns. Era sua obrigação e você cumpriu sua obrigação. Ah, cumpri bonito. Cumpri assim... Cumpri com folga, entendeu? Agora eu posso perder nos próximos 5 jogos que essa humilhação não vai sair. Até caiu o monitor. Caiu o monitor. Valeu, gente. Se inscreve e vai assistir esse vídeo aí do lado. Vai lá. Assiste aí. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.